Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Seguinte, daqui a pouco o Atlético vai estar entrando em campo na Arena da Baixada pra tentar reverter a vantagem do CRB e naturalmente se classificar na Copa do Brasil, ultrapassar essa terceira fase, primeira fase que o Atlético joga. Então existe todo um contexto ali de o Atlético precisa passar. O contexto diz que, cara, se eliminar da tragédia com grande poder de destruição em relação a tudo que o clube fez até aqui. Questão financeira, questão técnica. E eu acho que assim, é só uma das missões do dia, tá? Eu acho que a gente tem duas grandes missões. A primeira é se classificar e a segunda a gente vai falar. Vamos dividir esse vídeo em dois. E eu acho que o caminho que o Atlético tem que optar pra tentar passar de fase, pra tentar não, pra passar de fase, é um caminho que passa pela calma, sabe? Eu acho que é um caminho que passa pela calma. Se o Atlético tiver pressa, eu acho que o Atlético vai se desesperar e vai acabar dando ruim. E eu vou falar isso na hora quando a gente pontuar essa segunda missão do Atlético, mas até pensando na missão de se classificar. Porque, óbvio, vai ser a melhor coisa do mundo se o Atlético abrir o placar cedo e conseguir construir a vantagem já ali no primeiro tempo. Ninguém tá falando ao contrário. Mas eu acho que a pressa pra esse time do Atlético é algo que vem atrapalhando consideravelmente o clube em vários momentos. É um clube que peca muito pela vontade de resolver coisas rápidas, sabe? Quando o Atlético busca de maneira coerente respeitar o seu jogo e ir atrás dos resultados que interessam a ele, o Atlético costuma ter grandes vitórias. E, por exemplo, na Libertadores passada, acho que é um grande exemplo disso. Um Atlético que, quanto teve pressa na final, quando teve muita vontade, muito ímpeto ali de decidir as coisas rápido, acabou se enrolando na final da Libertadores. Mas quando foi um Atlético comedido, cauteloso, sabendo esperar o tempo do jogo, eu acho que esse é um grande sinal de maturidade da equipe, sabendo esperar início, meio e fim da partida, tendo maturidade pra isso, tendo, assim, cabeça suficiente pra isso, o time soube se classificar na reta final contra Estudiantes, contra Palmeiras e contra Libertar. É mais ou menos disso que eu tô falando. E não, não é, vamos tentar levar o jogo ao limite ali pra tentar se classificar no final. Não. Contra o Galo também, a gente soube interpretar o jogo muito bem. A gente soube controlar as fases do jogo de maneira muito coerente. Só que... Você não precisa ter pressa. Você não precisa ter pressa. O Zé Ivaldo teve pressa pra antecipar o Hulk, se fodeu, quase atrapalhou a gente contra o Galo. É em lances como esse que eu acho que o Atlético se atrapalha. É em lances como o do Coelho, de eu não ter olhado pro gol contra o Alianza Lima, que eu acho que o Atlético se atrapalha. Imagina, se a gente não tivesse tomado o gol do Galo, a gente teria controlado aquele jogo até o final, assim, ó. Ó. Na facilidade. Contra o Alianza Lima, a gente poderia ter mais dois pontos na Libertadores e da forma que o grupo tava se desenhando ali, a gente poderia estar numa situação muito melhor. Até mesmo contra o Fluminense. Até mesmo contra o Fluminense. Se tu perceber a maneira como o Atlético marcou, subindo pressão desorganizada e tal, o Atlético, quando ele é muito apressado, ele se prejudica. Então, pra se classificar, ter calma, respirar, deixar os caras que decidem o jogo a favor do Atlético condicionarem o jogo. Fernandinho é um cara que temporiza o jogo muito bem. O Terence é um cara que temporiza o jogo muito bem. Então, vamos dar o ritmo do jogo a gente. Até sem bola. Até sem bola. Porque contra o Fluminense, a gente não teve a bola, mas a gente foi condicionado totalmente pelo controle deles. Eles já tiveram muitos jogos que o Atlético marcou em bloco baixo, que o Atlético não teve a bola, e mesmo assim, repito, e mesmo assim, o clube acabou se dando bem em vários cenários. Então, a pressa não é amiga do Atlético. O Atlético não é um time que se dá bem acelerando o jogo a todo momento. O Inter pode ser um time que se dá bem nesse sentido. O Flamengo pode ser um time, enfim, outros times. Palmeiras pode ser um time que, nesse sentido, fazendo as coisas todas mais apressadas, as coisas podem acontecer pra eles, mas pro Atlético não acontece. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Preciso pontuar aqui pra vocês que a KTO, ela tá com uma odd muito interessante, velho, que é em relação à margem vencedora. Todo mundo sabe que o Atlético precisa de dois gols pra se classificar. Então, assim, a KTO tá pagando 3,66 pro Atlético se classificar no limite. Pro Atlético ganhar por um gol e levar o jogo pra ser decidido nos pênaltis, tá 3,40. E tem mais possibilidades. Eu peguei essas duas porque eu acho que vai ser no limite. Então, 3,66 ali pro Atlético se classificar, óbvio, mas pra coisa ser um pouquinho apertada. Então, vou deixar essa odd aí. Anotou? Anotou? Essa odd é fortíssima, tá? Essa odd é fortíssima. O nome desse quadro é Forte. Essa odd é fortíssima. E pra terminar, rapaziada, a segunda emissão do Atlético, e ao fato da gente estar fazendo esse vídeo é muito pra falar sobre isso, é da necessidade do Atlético dar uma resposta técnica no jogo. O Atlético, ele vem de um jogo ruim contra o Fluminense. Um segundo tempo até bom, mas um primeiro tempo bem ruim. Eu acho que isso apavorou um pouco a torcida. A gente vinha de um jogo legal contra o Galo, de um jogo legal contra o Goiás, e, assim, cavamos algum buraco ali contra o Fluminense. Não é o que seja um grande problema. Eu tinha na cabeça que a gente perderia pro Fluminense. Mas eu acho que derrotas contundentes como a que foi contra o Fluminense exigem respostas contundentes. Exigem respostas sinceras ali. O Atlético, ele não pode ser um time que entra na roda como entrou pro Fluminense. E tudo bem entrar na roda, mas... Até porque esse modelo escolarista, né? Que a gente vem falando tanto, ele é um modelo que ele não te entrega um jogo vistoso. Muito pelo contrário. Ele te entrega um jogo chato de ver. Então, quando você perde feio, sobra pouca coisa. Eu quero ver um Atlético num jogo calmo, num jogo tranquilo, sabendo condicionar a partida através dele. E eu acho que pra isso você tem toda uma escolha certa. Pra controlar o jogo, pra propor o jogo, pra ser agressivo e não necessariamente ser desorganizado. Por isso que eu falo, até pela obrigação que a gente tem de se classificar, do meio pra frente, a gente não pode errar a escalação. E qual hoje é a escalação que nos aproxima do gol? Qual é hoje a escalação que nos faz sentir mais confortável atacando? Eu acho que a escalação que passa por Fernandinho, por Christian, por Davi Terence no meio campo e por Vitor Bueno. A gente tá falando de quatro jogadores ali no meio campo que podem trocar muito de posição. Você ter ali Christian e Fernandinho são dois caras que fazem uma saída de bola muito boa. Sabe? E você não tem um jogador de aceleração até agora. Vitor Bueno e Terence na entrelinha são jogadores que flutuam muito bem, tem batida de fora da área, tem entrada na área, tem capacidade de assistência. E repito, você não tem um jogador até agora de aceleração nessa escalação que eu falei. E eu acho que é por aí. E eu acho que é por aí. Hoje é ter paciência pra se classificar. Girar a bola bem, encontrar bem os espaços, bater de fora da área, ter boa bola parada. Você bota o Pablo como meia pela esquerda, deixa o Vitor Roque na frente. Você tem cinco caras atrás do Vitor Roque, além dos laterais, com boa capacidade de construção. E tendo a capacidade, a letalidade do Vitor Roque, porque o Vitor Roque ele é um ataque letal. Se der mole pra ele, ele vai fazer o gol, ainda mais contra uma defesa lenta do CRB. Então, você tendo esse esse corpo criativo, podemos dizer assim, dentro do time do Atlético, naturalmente as chances vão aparecer. E é um desafio pro Atlético também ficar um pouco mais com a bola, valorizar um pouco mais a posse, encontrar melhores espaços. E eu acho que é a partir disso que a gente se classifica. Se vier com o Thiago Andrade, Canobi, com o Ed, correria, eu acho que esquece. Eu acho que tem que ter paciência, tem que respirar, tem que escolher os jogadores certos. E a partir disso, a gente vai ver um Atlético sabendo condicionar bem o jogo. Porque pro CRB, a melhor coisa que tem é o Atlético querer correr. Porque o CRB baixa a linha e não oferece campo pro Atlético. Sabe? E esses caras que os mais correm no Atlético, mais carregam bola no Atlético, são ultimamente os jogadores mais responsáveis por a gente não apresentar um jogo tão agradável ofensivamente. Então, pensando na perspectiva Atlético, eu acho que a gente precisa, com toda tranquilidade do mundo, saber controlar bem o jogo com a bola no pé. Ah, mas não é assim que a gente joga. É assim que a gente tem que jogar. Finge que é campeonato estadual. Tá bom? Finge que é campeonato estadual. Bota isso na cabeça de vocês. Mas... Se ficar correndo muito com a bola, se ficar acelerando todo o tempo o jogo, se ficar botando o jogo muito em disputa, a gente vai perder. A gente vai perder, a gente vai ser eliminado. Tem que ter circulação, tem que ter controle, tem que ter calma, tem que ter respiro. O jogo, ele não pode ser aquela loucura. Se o jogo for aquela loucura, você deixa o jogo muito mais pro caos. Se o jogo, ele ficar caótico, é o cenário preferido do CRB. Sabe? O jogo não pode ser de tanta bola na área, de tanto jogo pelo lado. A gente tem que tentar jogar por dentro, a gente tem que jogar como a gente jogou nos melhores momentos do Campeonato Paranaense, construindo por dentro, usando bem os meias, botando o Christian pra infiltrar, deixando o Pablo com liberdade pra flutuar. Esse é o melhor Atlético hoje. Tinha que ser esse o Atlético de todos os jogos. Mas como não é, hoje a gente tem uma desvantagem pra tirar. Então, assim, hoje é o dia de ser o melhor possível. Hoje é o dia de ser a melhor versão do Atlético. E ela passa por um protagonismo no meio campo e os dois caras que mais decidem na frente. Pablo e Vitor Roque. Lembrando que o Pablo é o cara que mais participou em gols do Atlético na temporada. Só quero deixar isso claro pra vocês. Então, assim, calma, um bom jogo tecnicamente, e a classificação. São essas as três missões do Atlético no Campeonato Brasileiro. Será que vai dar bom? No Campeonato Brasileiro não, na Copa do Brasil, obviamente. Até porque não tem eliminação no Campeonato Brasileiro, né? Será que vai dar bom? Eu espero que sim. Daqui a pouco tá começando a live. Não se esquece disso. E KTO, a melhor casa de apostas do Brasil! Tamo junto! Tchau!